da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É você se fechar para esse Espírito que é, na verdade, o próprio Cristo em nós. Quando a gente diz que Jesus mora no meu coração, Jesus não é Jesus, é o Espírito dele que mora. Então, é o Espírito dele que abre a nossa mente para entender quem Jesus é, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence da justiça, é o Espírito Santo que nos mostra o juízo, é o Espírito Santo a ponte entre as trevas que vivemos e a verdade da luz evangélica, é o Espírito Santo. Se você rompe essa ponte, torna-se impossível o acesso a Cristo. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, sem esse Espírito nós não somos de Jesus. Por isso que a blasfêmia é boa que o Espírito Santo é tão terrível, porque é como a pessoa que tem um remédio que pode curá-lo e de repente ele se recusa a tomar aquele remédio. Não é porque o médico quer matar o paciente, não é porque o paciente não quer tomar o remédio. Então, não é que Deus olhou e falou assim, eu vou mandar para o inferno essa pessoa. Não, é a pessoa que disse, eu não quero o remédio que Deus proteciou. Você não quer o remédio, irmão? Então, você vai fazer o quê? Deus é um Deus que respeita, respeita tanto o ser humano, a ponto de a gente poder... Eu estou vendo agora na Copa do Mundo, tem gente que está tão revoltada com o governo brasileiro, que está torcendo a Espanha, com a Argentina, com a Alemanha. Você tem liberdade, você tem liberdade até para ir para o inferno. Até para ir para o inferno. Como? Você pode rejeitar a pessoa do Espírito de Deus. Eu já fui um menino que sentia, que achava que eu tinha blasfemado pelo Espírito Santo. Sabe que dia que isso falou? No dia que eu li um livro que dizia assim, Só de você ter medo de ter blasfemado pelo Espírito Santo, significa que você não blasfemou. Porque a pessoa que teme fazer isso, ela teme o Espírito de Deus. Quem quer estar com Deus, não perdeu Deus. Porque a pessoa que blasfemou, a mente dela, a consciência dela é dura, cauterizada, igual uma mesa dessa aqui. Ela não está nem aí se pecou, se blasfemou. Quem blasfema está pouco se lixando para Deus, ou para a vida eterna, ou para Jesus. Então, um dos sinais que você ama a Deus, que você é de Deus, é que você quer continuar amando e continuar sendo Dele. Então, você está achando que vai ser louco do Espírito Santo? Desencana disso aí, vai ser cheio Dele. Ou melhor, vem com o Confrajogue, que o termo do Confrajogue é ser louco pelo Espírito Santo. E você vai sair daqui loucão e apaixonado por Ele. Quando eu previar sua pergunta, eu sei que eu vou tentar responder na luz da Palavra de Deus. Nesse momento, eu quero chamar para cá duas pessoas que têm trabalhado e muito feito a diferença com um movimento chamado Movimento Cristão Escuta a Paz, que literalmente serve para levantar a bandeira de Jesus contra a violência e a favor da nação. Eu quero que venha para cá com muita alegria. Então, Bruno e a Graça! Obrigado por ver a problema. Rapaz, está chegando, já chegou, já começou. Rapaz, está chegando, já chegou, já chegou.